Ah, é! Esse carinha aqui é um dos meus favoritos. Eu comprei perto daquela biblioteca que serve os melhores tacos. Mas que história incrível! Prefeita Butterfly, já é quase uma. Não. Esse aqui não. Não. Nada. Não. Aham! Valeu, Oscar! Opa, tamo junto! Pum, pum, pum! Sobe! Transformação da Fera por Pispinho! Essas meninas são muito estranhas. Oh, minha pequena maricãozinha. Aquela nuvem parece uma árvore. E aquela parece uma... Ah, é! Aquela parece mesmo um bar. Ah! 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 That's cool! Stop! Potion 3 is Hashiashi! Ah! 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 Conseguimos! Conseguimos! Ah! Você deve estar com tanta fome. Não está? Bem, que tal uma coisinha para comer? Ah! 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 Um, dois, três, e ele está fora! Bom, deveres cumpridos, você está livre para ir. Eu agradeço, você também. Pega ele, pega ele! Está sendo uma luta empolgante, pessoal. Sabe que não tem mais que usar esse distintivo, né? Eu sei, mas se eu tirasse, você não seria minha vice-prefeita. Arranca a cabeça dele! Acaba com ele! Planeta incrível e bom para morar Viajei o espaço e não dá pra comparar A Terra é fofa, é o meu estilo Sabe, eu vou ficar aqui um tempo Neste planeta eu posso ter amigos E pegar muitos monstros, nada vai me impedir Acho que vou chamar a Terra de meu lar